Uma dúvida muito comum é como trocar de contador. Eu preciso trocar de contador porque o meu contador não entende nada do meu segmento, não entende nada da minha área e eu estou com muitas dificuldades e preciso mudar. Preciso buscar uma empresa de contabilidade que entenda de negócio, de gestão financeira, de gestão tributária, de gestão pessoal, que realmente me auxilie no processo de gestão do meu negócio. Não quero um contador só para pagar imposto, só para gerar uma guia. Beleza, então você já tem a visão muito clara do que um contador pode fazer por você e chegou a hora de você trocar de contador, você quer saber como você faz isso. Isso é muito simples e muito rápido e eu vou te falar nesse vídeo. Eu sou Altair Alves, contador CEO da Solzioni Contábil e do Gerando Empreendedores, hoje um dos maiores apoios para mim que é pequena empresa no Brasil. Primeiro link na descrição, você tem acesso para falar com toda a nossa equipe para poder te ajudar a fazer esse processo de troca de contador. Agora, como é que funciona o processo? Primeiro de tudo, você tem um contrato de prestação de serviço com o contador atual. Você primeiro precisa buscar a contabilidade. Vamos dar um exemplo que você vai mudar para a Solzioni Contábil. Vamos pegar a gente como exemplo. Já vendi nosso peixe aí. Quando você vem, entra em contato conosco, o nosso departamento comercial vai fazer o atendimento para você, vai entender a sua demanda, a sua necessidade, a área de atuação, porque nós não somos especialistas em todas as áreas. Temos algumas áreas que nós somos especialistas e não atendemos todas as áreas. Então, primeiro de tudo, nós vamos alinhar se nós podemos sim ser um diferencial competitivo para você. Ou seja, se a gente pode realmente agregar valor para a sua atividade. Se a gente puder agregar o valor, nós vamos mandar uma proposta para você, você vai dar o aceite na proposta e você passa a ser nosso cliente. O que nós temos que fazer? Como você tem um contrato de prestação de serviço lá com outro contador, você precisa respeitar isso, as regras desse contrato. Normalmente, o contrato prevê 30 dias de multa. Não é multa, não é 30 dias para você pagar aquilo ali, mas não que você precisa ficar preso ali. Você pode mudar? Você pode mudar a qualquer momento. Você pode falar, olha contador, eu vou te pagar esse mês, que eu tenho que te pagar o mês de, sei lá, setembro, outubro. Estou te pagando esse mês aqui de prestação de serviço. Porém, eu vou mudar a partir do dia 1º agora para uma outra contabilidade que eu assinei com ela. Tudo bem, você vai cumprir o contrato. Então, nós vamos esperar algumas informações da contabilidade dos meses anteriores. Nós vamos começar a fazer o atendimento para você, está certo? E nós vamos assumir a responsabilidade técnica a partir do dia 1º. Só que você tem que pagar esse honorário lá para o contador. Muitas pessoas acabam resolvendo pagar, porque quando ela vai trocar, ela já está desgastada, já tem uma relação muito ruim ali. Ela prefere pagar e já mudar. Então, tem empresas que a gente não consegue fazer isso, que são empresas mais complexas. Empresas que demandam, tem uma demanda muito grande de faturamento, dependendo da atividade. A gente não consegue instalar a tua empresa ali naquele mês. Por exemplo, você chegou aqui no dia 30. Eu não consigo atender você a partir do dia 1º. Está certo? Às vezes, você chegou aqui dia 10. Eu não consigo retroagir para o dia 1º. Se é uma empresa pequena, a gente consegue fazer isso. Consegue te ajudar dentro daquele próprio mês. E aí, você vai olhar o contrato de prestação de serviço e vai ajustar com o contador anterior. Mas, normalmente, acaba esperando aí um ou dois meses para poder fazer a implementação. E qual é o melhor momento de você mudar de contador? O melhor momento que você decidir é uma prestação de serviço. Então, se você não está sendo bem entendido, se você não tem um profissional que está entendendo do teu assunto e está te prejudicando na prestação de serviço, você pode trocar a qualquer momento. Está certo? E sempre confia. E sempre tenha uma relação muito aberta com o seu contador, dizendo aí as suas expectativas, aquilo que você quer que muda, como você pode ter melhor resultado tributário. Então, precisa questionar também a prestação de serviço. Agora, lembrando que muita gente acaba indo só pelo preço. Só pelo preço você sabe. Todo mundo já sabe, mesmo buscando o preço baixo, que qualidade e preço baixo são processos que não se dão muito bem. Elas não se conectam muito bem. Por quê? Porque você precisa de um profissional. profissionais nessa empresa, qualificados para prestar uma assessoria qualificada. E tudo isso tem custo. Então, buscar um custo justo dentro da entrega, eu acho que é muito importante para que você possa trocar de contador. Está certo? Mais um vídeo para te ajudar. Precisando, estamos aqui realmente para te apoiar. Primeiro link na descrição desse vídeo. Fica com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.